E aí torcedor palmeirense, excelente sexta-feira pra você sextou torcedor Vamos falar de verdão? Bora lá então Bom torcedor, antes da gente começar o vídeo propriamente dito Eu queria pedir pra você dar aquele like maroto Para o fortalecimento do canal Porco Raiz Ajuda o Porco Raiz a crescer um pouquinho mais A conseguir levar esse vídeo pra mais palmeirense É o seu like que vai fazer isso acontecer, tá legal? Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais pra vocês também Se puderem nos acompanhar por lá, é muito importante pro canal Porco Raiz E vou deixar um videozinho rápido do nosso patrocinador E logo em seguida a gente começa esse vídeo Vamos falar de algumas coisas bem pontuais e importantes Pra munir você de informações nesta sexta-feira, tá legal? Vamos pra frente Futebol Team, viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês hoje, torcedor É toda essa questão que envolve nós termos perdido essas decisões aí na semana que passou Nessa semana e na outra semana, né? E essa falta de definição da maneira do Palmeiras se comportar O que que acontece com o nosso Palmeiras Que tem esses altos e baixos com uma constância muito grande Em um dia joga bem demais, assim como jogou contra o Flamengo, né? Na decisão da Supercopa do Brasil E num outro dia joga mal demais, assim como jogou contra o Defensa e Justiça No jogo de volta, no mesmo Mané Garrincha, no mesmo palco da Supercopa Alguns dias antes Então assim, a nossa dúvida hoje como palmeirense é Quem é o Palmeiras do momento? É a falta de identidade, né, torcedor? O que que a gente pode esperar desse Palmeiras? É claro, você vai dizer Não, mas nós somos palmeirenses, nós temos que apoiar sempre Claro, nós vamos apoiar sempre Mas é importante a gente poder enxergar essa identidade Qual é a identidade do nosso Palmeiras de hoje? É isso que está gerando dúvida E é isso que está gerando polêmica A gente está aí num período de impasses, né? Num período onde a gente não sabe o que que está acontecendo A diretoria não vem a público dizer Olha, está acontecendo isso, isso, isso Nós estamos tomando essa, essa e essa providência Acalmem, fiquem tranquilos, continuem conosco Claro que não precisam dizer continue conosco Nós sempre vamos estar, tá? Nós somos apaixonados, somos torcedores Somos movidos à paixão Mas eu acho que uma satisfação dessa diretoria Desta presidência Seria vir a público e conversar com os torcedores Porque os torcedores são o maior patrimônio do clube, tá certo? Vamos pra frente falar um pouquinho do drama Que o Palmeiras vive Vamos lá Quando eu digo drama, torcedor Não é pra ninguém ficar assustado Nossa, morreu alguém O Palmeiras faliu Meu Deus, o Palmeiras foi rebaixado Não, não é nada disso O drama que eu quis dizer é assim Nós temos dois dias pra inscrever jogadores Pra participar da fase de grupos da Libertadores Que é nosso campeonato continental Qual vencemos o anterior Tá? Nós temos até amanhã Aliás, nem dois dias, né? Um meio-dia de hoje E mais um dia de amanhã Até as 19h45, se não me engano Pra inscrever um jogador no BID E inscrevê-lo também na Taça Libertadores Na fase de grupo E aí? E os reforços, né, torcedor? Onde estão os reforços Pra que a gente possa incluí-lo Nesse... Na Taça Libertadores Não temos reforços Será que em um dia e meio Vai vir algum reforço? Será que... Aquilo que eu falei anteriormente O que que está acontecendo? É brincadeira A presidência do Palmeiras O que nós ficamos sabendo É que o Palmeiras Fez uma nova proposta Pelo Tati Castelhanos lá O jogador lá da MLS Da Liga Norte-Americana de Futebol 4 milhões de dólares Por 70% do passe Do Tati Castelhanos É um valor bem alto Sabemos que é um bom jogador Tem qualidade Agregaria muito no Palmeiras Principalmente diante Do que nós estamos vivendo aí De uma certa displicência Por parte de um Por parte de outro Eu acho que O Tati Castelhanos Poderia agregar Sim Mas nós temos um dia e meio Para escrevê-los Será que vai ser aceita Essa proposta Lá por parte do New York? A gente não sabe A gente tem dúvida E o tempo é muito apertado Ou será que nós vamos Para Libertadores Com aquilo que nós temos Com o nosso staff Com o nosso elenco Pô, eu penso assim Se nós fôssemos Um padrão Um padrão uníssono De qualidade De forma de jogar Como nós jogamos lá O primeiro jogo Contra o River Plate Na Libertadores que passou Eu nem estava pedindo Reforços Muito pelo contrário Olha, podemos até Mesclar com os jogadores Da base Porque foi um baita jogo Mas foi um jogo só Depois nós tivemos O jogo de volta Que nós tomamos Um sufoco Ficamos com a água Por aqui E ficamos nos defendendo E nos defendemos Não jogamos bola Né? Então assim Esse sobe e desce Do Palmeiras É que atrapalha Então o Tati Castelhanos Está aí A proposta foi feita E a gente aguarda Uma boa notícia Para poder escrever Esse cara Na Copa Libertadores Tá certo? E vou falar agora Por último Do nosso último drama Esse realmente é complicado E o último drama Hoje o vídeo está dramático Vamos chorar Torcedor Mas assim É só para ilustrar O último drama É o Gabriel Verón Que é um atleta Que é um atleta Torcedor Que tem uma multa Altíssima Uma multa milionária 400 milhões de reais Para tirar esse menino Do Palmeiras Mas aí eu te pergunto Torcedor Será que diante De tantas lesões Diante de uma Possível Fragilidade física Desse atleta Será que esse valor Realmente está coerente Com a parte física Desse nosso atleta? Será que o Palmeiras Vive realmente Esse drama Com esse jogador Que não consegue Se sustentar Por mais de um jogo No campo Cai e quebra Como se fosse de vidro O que muitos comentam O jogador Ele é de vidro Canela de vidro Porque se encostar Quebra Então é muito complicado Um jogador Muito valorizado No nosso verdão E que não consegue Se sustentar Dentro do gramado Sem sofrer uma lesão No último jogo Ele jogou o que? 20 minutos? 30 minutos? Deu aquela corrida Para o ataque Ainda errou Não deu assistência Que deveria ter dado Caiu E teve uma lesão Agora está com uma lesão Na coxa Na coxa esquerda Antes estava com uma lesão Na coxa direita Olha que problemaço Torcedor Mas eu acho que seria Muito importante O Gagliotti vir a público E comentar um pouquinho Com a gente Torcedor Com nós da mídia alternativa Com você torcedor Enfim Esclarecer Olha está acontecendo isso Seria bem importante Seria um alento Para nós torcedores Mas infelizmente Isso não acontece Há uma certa omissão Por parte da nossa presidência É um cara muito bom De gestão Mas é um cara muito ruim De marketing É um cara que não é um orador Não consegue botar a cara Para falar Mas isso é uma falha Todo bom gestor Também precisa ter O seu lado orador E precisa saber Falar em público Para mostrar efetivamente O que ele faz Nos bastidores Então isso é muito importante Torcedor Não quero me alongar mais É isso Hoje a gente joga Contra o São Paulo Futebol Clube Num clássico Clássico paulista Às 22 horas No Allianz Parque E é importante A gente vencer Porque a gente Vem de derrotas Aí também Para o São Paulo Inclusive em casa Eu acho que é importante Nesse jogo A gente jogar No alto do pico E não no baixo Então é importante Tá bom torcedor Vamos para frente Um grande abraço Para vocês Dá o seu like maroto Para fortalecer O Porco Raiz Avante palestra